Acreditar é o melhor remédio para circular Esse momento acredite e vai passar Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza de que muito pouco sei Ou nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para sorrir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Estrada eu vou Estrada eu sou É preciso a chuva É preciso a chuva pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Todo mundo Todo mundo há um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso a chuva pra poder pulsar É preciso a chuva pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Ando devagar Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz